Filho, cadê você? Amor, amor, você não falou em tranquilidade agora pouco e agora tá gritando que nem um saci pererê? Ai amor, mas pelo menos eu tenho as minhas duas pernas. Mas olha só, eu estou com medo porque eu acho que o bebê aranha foi preso numa jaula de tubarões no último vídeo. E ele acabou se dando muito mal. Só se foi no céu, o bebê aranha pra mim tá preso dentro desse tubarão. Ô Totuba, me ajuda a atirar de dentro aqui, amor, ele tá aqui dentro. Nossa, e tem uma ambulância passando por aqui, amor. Sim, sim, olha, eu tive a ideia de colocar ele dentro da nossa máquina e tentar partir esse tubarão no meio, amor. Tenta, tenta levar o tubarão com o seu trator. Vai, Gwen, vai, Gwen, vai, Gwen, vai, Gwen. Quase, você tem que me ajudar. Vai ali, por que eu tenho que te ajudar? Ah, por que você é meu namorado? Ah, eu sei que eu sou seu namorado, mas você... Ah, amor, eu não consigo. Ai, me ajuda. Ai. Ai, cuidado, eu vou tentar, vou tentar. Calma aí. Tenta, tenta, tenta. Vou usar esse trator aqui. Vou segurar o tubarão aqui, não me derruba, tá? O tubarão pra mim tá no mesmo lugar que tava antes, amor. Você sabe que mexer com essas coisas não é legal porque fica cada lado pra um. Ai, eu entendi, meu amor, eu já tô ficando brava. Atoladinha, tô ficando atoladinha. Vou jogar o tubarão na água, às vezes ele fica mais feliz. Ah, será? Quase certeza. O que é esse, meu amor? Olha. Não. Tubarão, te amo. Falcão, te amo. Uou, uou. Ué. Amor, não, não, não. Tá explodindo tudo, não. Não. Não, não. Ah, não. Calma, calma, calma. Você tá explodindo todo o incêndio. Não sei que tá dando tempo, amor. Ai, tá explodindo tudo. Não, tá explodindo as coisas todas, ferrou. Não, papai. Me dei, me dei, cuidado. Me dei, me dei, eu correndo aqui. Vamos atrás do nosso filho. Tá bom, a gente vai ter que pegar o bebê-aranha, porque ele deve estar preso em algum lugar perigoso e a gente vai ter que resgatar ele. Nossa. Ai, corre, vai explodir tudo, vai explodir tudo. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Aonde que a gente vai encontrar esse garoto? Cuidado. Ai, se segura. Eu vou cair da caçamba, maluca. Amor, você tem que se segurar bem. Mas eu tô me segurando, só que... Ai, vai. Amor, amor, segura. Você não se esforçou nem pra botar um efeito sonoro na sua voz? Eu botei. É, botou. Tá. Vambora. Yeah. Yeah. Ai, João. Pessoal, vai deixando o seu joinha e se inscreve no canal Brick Games e U&I Games. Pra você ficar muito mais feliz, né, Gwen? Isso. Agora sim, ó. Eu ia cantar uma música. Vai deixando o seu joinha e se inscreve no canal. Vai deixando... Brick Games. Divisão garantida. Brick Games. Pra quem gostar de games, U&I Games. Pra quem gostar de games. Uh. Yes. Agora a gente vai caçar o nosso filho. Bora pegar o nosso filho. Ele deve estar no topo de um prédio com tubarões. Isso. Viva la vida. Uh. Chegamos. Ele está preso. No meio dos tubarões. Caracoliz. Nós estamos um tanto quanto encrencados, meu amor. Encrencados é pouco. Uma palavra muito leve. Nós estamos, é, esmagados. Eu acho que a gente está... Olha só. O bebê-aranha parece que está ali no meio dessa treta. Você viu? Ele está bem preso no meio dos tubarões. Eu que queria, eu que não queria ficar no meio dos tubarões. Se eles verem a gente aqui, eles vão chegar e devorar-nos. Peraí. Não, 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 não. Peraí. Calma aí. Você está assistindo o vídeo até aqui. Ainda não deixou o like e nem se inscreveu no canal Brick Games? Cara do céu. Você não sabe o que está perdendo. Se inscreve aí embaixo porque tem muito vídeo divertido por aqui, beleza? E agora bora voltar para esse vídeo louco. Tenho ideia, tenho uma ideia. A Karen Rebel. Aqui. O quê? Não, cuidado com o bebê. Ela tem uma ponto 50 atrás. Ponto 50? Não consigo subir na ponta. Não tem que... Conseguiu, vai, vai, vai. Ai. Vai, vai, vai. Boa, 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 boa. O que foi? Aê! Uhul! Viva a vida! Os bebê-aranha dos tubarões! Cuidado para não cair do prédio agora, amor, porque lá embaixo está cheio de tubarões e se você cair, você vai ficar preso na jaula deles. Presa, né? Não, eu vou comemorar aqui bem na... Eu vou comemorar aqui bem na pontinha. Peraí. Tem helicóptero sobrevoando enquanto eu tiver. Ah! Cuidado, amor! Ah! Ah! Pelo menos eu caí aqui. Ai. Hã? Eu caí por aqui também, amor. Cadê você? Eu tô aqui, amor. Ai, eu dei no sinal. Você tá por aqui. Eu tô aqui. No sinal você tá na rua. Ah, eu tô te vendo, tô te vendo. Olha, eu tô aqui em cima. Desce comigo, desce comigo. Eu vou tentar te dar um soco no ar. Uhul! Ai, rei. Pronto, amor. Ai, ai. Cuidado pra não ir muito na beirinha. Ah! 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 Caraca, eu só falta ela ter se dado mal. Melhor eu pular com o meu paraquedas. Amor, eu vou te salvar, minha princesa! Ai! I'm dangerous! My girl! Ai! I'm dangerous! Give me, give me help! Summer here! Summer here! Meu Deus, ela está dentro da jaula! Acabei aqui de ver uma promoção na Netshoes. As meninas estão 80 reais, só que seis pares, amor. Tá saindo 13 reais no par! Mas é a meia cano alto ou cano baixo? Cano alto, meu amor! Meu Deus! Meu Deus do céu! Vou pegar ele de cano alto pra comprar! Eu vou comprar, vou comprar! Uhul! Me ajuda! Me atira, me tira daqui pra eu fazer compras também. Assim que terminar de gravar, eu vou comprar essas meias cano alto, pessoal. Porque hoje é Black Friday. Agora, vamos lá. Eu tô na tua Black Friday! Te amo! Eu vou mais a carta do Zé! Toma! Toma! E velha, minha mulher! Tira minha mulher daqui, seu bando safado! Tira minha mulher da jaula! Sai daqui! Sai da minha frente, vagabundo! Toma! Ah, amor! Você me perdoou! Toma, tubarão! Toma, tubarão! Toma! Ai, amor! Ai! Sai daqui! Socorro! Solta minha mulher! Solta minha namorada, seu safado! Give me help! Solta ela agora! Solta! Solta ela agora, vagabundo! Solta ela! Solta! Tira ela dessa... Tira ela desse lugar! Aê! Amor, eu tive que acabar com essa preula! Agora me tira daqui! Pss, pss! Pss, pss, pss! Ai! Pss! Caraca! A sua teia é muito forte! Tô te puxando, amor! Tô te puxando! Vem, 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 vem! Tem um vivo! 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 Calma aí, calma aí! Acaba com ele, amor! Acaba com ele! Toma essa! Safado! Deu-lhe um porradão, amor! Eu tô te salvando, minha rainha! Obrigado, meu amor! Pera aí! Corre! Pronto! Agora give me a kiss, please! É pronta! Eu vou ter que fazer uma massagem cardíaca em você! Inspiração boca a boca! Vai, levanta, levanta, levanta! Yeah! Levanta aí! Ai, agora give me a blunt kiss! Yeah! Yeah! I need your love, my boy! Yeah! Ai, o amor é muito bom, pessoal! Essa é a minha namorada Gwen, e eu acabei de salvar ela da grade dos tubarões. Eu espero que vocês tenham se divertido com essa aventura, né, Gwen? Isso! Um beijo a todos e deixa o like! Deixa o like! Agora vamos comer um Subway! Eu quero o de frango desfiado, 30 centímetros, com muita maionese e pão com queijo! Pro volume! Eu quero frango xadrez! Ah, queijo prato! Ah! 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 Ah!